Música Sempre amei muito a dança e desde criança eu já tinha jeito para costurar, porque com seis anos eu manipulei pela primeira vez uma máquina de costura através da minha avó, que me ensinava várias coisas de artesanato e tudo mais, né? Sempre gostei também de idiomas, sempre tive um relacionamento muito forte com a questão cultural e desde criança eu observava as pessoas que trabalhavam como intérprete, que iam lá na minha escola, né? Eu dizia, eu quero fazer isso quando eu crescer. Então, estudei inglês, estudei espanhol e tive a oportunidade desde jovem, desde adolescente, para trabalhar como intérprete. Intérprete é um trabalho eventual, que dá para conciliar com as minhas atividades que ocorrem ao longo do ano. Sou professora de inglês e espanhol para idosos pela Universidade Aberta da Terceira Idade e desde criança faço balé, resolvi abrir minha escola de balé, me inscrevi num curso de costura porque eu sempre tive curiosidade de como se fazia aquelas roupas de dança, né? Que eu sempre usava, meu fardamento, meu uniforme de balé. E resolvi então patentear uma marca, uma marca própria de dança para cá para o Norte do Brasil. E graças a Deus eu tenho esse trabalho. E, então, na minha casa eu tenho meu ateliê, aqui na minha casa eu tenho minha escola de balé e poucas vezes durante a semana eu saio para trabalhar como professora de inglês e de idiomas e em momentos vagos eu dou um jeito de trabalhar como intérprete também. E aí E aí E aí E aí E aí